Quer ficar com água na boca? Dá uma olhadinha nessa pizza maravilhosa do ponto da pizza, gente. Essa aqui é pizza doce Kids, de seis pedaços, chocolate cremoso e confetes. Hum, que delícia! Olha, pedindo qualquer pizza de segunda a quinta-feira, falou que viu na TV Max, você ganha essa pizza Kids doce. Bom demais, excetas da promoção, hein? Agora, de sexta e sábado, tem promoção? Também tem. Falou que viu na TV Max, ganha borda de catupiry grátis. Agora, falei tanto em promoção? Então, tem pizzas em promoção sempre, todos os dias pra você. São 16 sabores que você pode conferir ligando aqui, de oito pedaços grande por R$24,90, que é deliciosa! Aproveite, agora tem a dica da semana, hein? Você que gosta de doce com salgado, a dica é Califórnia. Dá uma olhadinha nas imagens, ó, mussarela com filé de lombo em cubo, frutas em calda, abacaxi, pêssego, figo, ameixa e cereja. E é deliciosa aquela massa que só o ponto da pizza tem pra você. Ligue agora a 3377-6008, 3377-6009, ponto da pizza!